Olá, alunos de inglês! Aqui nós vamos de novo. Você está pronto? Como você está fazendo? Seja pronto para uma aula mais alta, faça suas notas, faça atenção, repite comigo, porque hoje nós vamos melhorar o seu vocabulário. Essa aula vai te aumentar o vocabulário demais. Aqui algumas regrinhas que a gente vai ver hoje vão te ajudar a expandir o seu vocabulário bastante, que é as regrinhas dos prefixos e sufixos, que vai ser na próxima aula. A gente vai começar com os prefixes. Repeat, prefixes. O que é um prefixo? É um grupo de letras, como diz aqui na explicação, que vem no início de algumas palavras e acaba formando novas palavras. Você já conhece uma palavra, mas tem ali um iniciozinho. Esse prefixo é um grupo de letras que vem no início, vai transformar aquela palavra que às vezes você já conhece e você consegue, sabendo a função de cada prefixo, adivinhar o sentido da palavra que você às vezes nunca nem viu. Por exemplo, nunca nem estudou. A palavra interesse. Interest. Você provavelmente conhece esse derivado aqui. O ing no final. Interessante ou interessando. Você tem que também, isso é outra habilidade. Você está desenvolvendo, saber se é um adjetivo na frase, depende do contexto, ou se é o gerúndio, o interesting, interessando. Você tem que ir tendo esse senso, esse tato. E você está desenvolvendo isso no curso. Outra habilidade que você está desenvolvendo é de adivinhar as palavras. Por exemplo, você conhece a palavra interessante. Ou a gente vai ver uns prefixos. Tem vários prefixos negativos. Por exemplo, o N. Se você conhece a palavra interessante e você sabe a função desse prefixo, ele aparece em várias palavras. Por exemplo, vamos começar aqui de novo. O verbo acabar. Finish. Aí você vê. Finished. Você sabe que finished é acabar. Finished. Acabou ou acabado. A gente vai pegar o adjetivo. Acabado. Finished. E acrescentar também o an. Se você sabe que o an, ele inverte o sentido da palavra, essa é a função dele, ele transforma a palavra na forma negativa. Por exemplo, interessante. Uninteresting. É uma coisa que não é interessante. Nem existe essa palavra em português, né? É desinteressante, eu acho. É mais próximo. Então, interesting. Oh, very interesting. Or, pfff. Uninteresting. Se finished é acabado, unfinished é o oposto. De acabado é inacabado. As vezes, algum desses prefixos, deixa eu mostrar a listinha aqui, tem vários. A gente vai começar com esses negativos. Em português tem vários também, né? Cobrir. Descobrir. Fazer. Desfazer. Se des. Ou ir. Regular. Irregular. Vários deles vão se repetir na língua inglesa. Tem um paralelo perfeito. Ou, às vezes, muito parecido. Mas, não é a mil maravilhas. Você sabe que tem muitos que vão, não vão ter nessa, essa tradução exata com a nossa língua. Então, às vezes, a gente usa um prefixo em português, mas usa um diferente em inglês. A gente vai ver todos esses casos e essa capacidade que você vai ter no final dessa aula aqui hoje e no final da próxima, sobre os sufixos também, que vem no final, vai te ajudar a aumentar o seu vocabulário exponencialmente. Vai te ajudar a adivinhar o que as palavras significam. Porque você já conhece, por exemplo, a palavra raiz ali. Você provavelmente já vai conhecer e aí, por tabela, você vai saber todas as variações. Com ing, com ed, com an, com outros prefixos que a gente vai ver hoje, você vai adivinhar o que é aquela palavra. Você vai estar lendo um texto, você não vai precisar parar para ver no dicionário. Você já vai saber, porque você sabe a função daquela palavra. Se é um adjetivo, se é um verbo, se é um substantivo. E você sabe a função desses prefixos, desses sufixos, você vai saber o que aquela palavra significa sem nunca ter estudado antes. Então, ao ler um texto, você não vai mais precisar parar, você vai estar entendendo. Apesar de ter palavras novas ali, você vai estar entendendo por saber essas variações, esses derivados. O prefixo vem no início de algumas palavras, é um grupo de letras, e formam novas palavras derivadas. Por exemplo, a gente começou ali, eu mostrei uns exemplos com an, que é o sufixos. Sufixo negativo mais usado, é o mais comum. Tem outros aqui embaixo, o número 2. This, am, mas o an é realmente o mais comum de ser usado em palavras para inverter o sentido. Esse verbo aqui, você conhece, é o fazer. Do. Do. Esse verbo aqui, undo, significa desfazer. Então, se você agora já sabe, o an é negativo, beleza, ele inverte o sentido. Fazer, qual é o oposto? Desfazer. Do. Undo. O oposto de do é undo. Esse prefixo, an, ele pode ser usado com adjetivos, adverbios, alguns poucos verbos. Na verdade, eu botei aqui, porque esse é um verbo que você precisa saber, mas não é muito comum com verbos e substantivos usar o an. Geralmente, é como está aqui com adjetivos. Usual. Usual, comum. O oposto disso, uma coisa em comum, é unusual. Usual. Usual. Você também conhece uma outra variação aqui. Por exemplo, usual. Se a gente botar o ly, que vem no final da palavra, esse é um sufixo. Quando vem no final, eu já estou adiantando aqui da próxima aula. Esse é um sufixo, vem no final. Não, usually transforma um adjetivo num adverbo. Você lembra da nossa aula de adverbios? Então, normalmente. Às vezes a gente até aprende essa palavra normalmente, comumente, usualmente, até antes do usual. Certo? Mas você sabe que, ah, usually é usualmente. Então, usually, sorry, usual é o usual. E o oposto, unusual, é aquilo que é incomum, que é diferente, né? Não é o usual. Ok? Esse, o an, é o mais comum. É meio que o coringa aqui. Se você não tem bem certeza de qual usar, a gente tem uma lista aqui com nove prefixos negativos. Esse é o mais comum. Mas o ideal é você saber qual certinho usar, não precisar chutar. O próximo é o this. Também é usado com verbos, substantivos, adjetivos e adverbios. E transforma. Aqui a gente tem o verbo concordar. Agree. Qual que é o oposto de concordar? É discordar. Ó, aqui até é o mesmo prefixo que no português. Concordar, discordar. Em inglês é disagree. Não façam dizer aqui disagree, não. Dissa. É o som do S mesmo. Repeat. Disagree. Disagree. Acordo é agreement. Desacordo, quando você não entra no acordo, é disagreement. Dissa. Disagreement. Aparecer. Appear. Opposite. Desaparecer. Disappear. Dissa. É comum escutar aqui com o som do Z. Desapear. Des. Não. Dis. Disappear. Desaparecimento. Disappearance. Yes. Sempre repetindo comigo. Repeat with me. Repeat after me. O próximo é o M. Também tem no português. E tem uma coisa interessante aqui, porque esse M era usado aqui com substantivos, adjetivos ou de verbos, mas só os que começam com B, P, and M. No português a gente usa o M antes de P e B. Você lembra dessa regrinha ortográfica? Em inglês, também, além do M. Então, somente quando tem aqui, por exemplo, possível, começa com a letra P. Impossível. Repeat. Impossible. Maduro, uma pessoa madura, que não é infantil. Mature. Opposite. Immature. Yes. Aqui eu usei adjetivo. Eu digo aqui na explicação, usado com substantivos, adjetivos ou adverbios. Geralmente aqui com o adjetivo, por exemplo, impossible. Mas também tem o substantivo, por exemplo, possibilidade. Possibility. Impossibilidade, quando você acha que não tem a possibilidade de acontecer, também com o substantivo. Impossibility. Ou então, maduro, mature, também é um adjetivo oposto, immature. Mas você pode ainda usar com o adverbo, imaturamente, immaturely. Ele respondeu imaturamente, immaturely. Geralmente a raiz aqui é o adjetivo, fica mais fácil de a gente trabalhar e usar o oposto. Mas lembra que pode ser com o substantivo, com o adverbios também. In. É o M, mas quando não for B, P e M, é o N com N. Mesma coisa, substantivos, adjetivos ou adverbios. Ele não é usado com verbos. Então, completo. Complete. Incomplete. Visible. Invisible. Who is this? The invisible man. Parece, alguns são fáceis, porque são que nem no português, visível, invisível. Mas você vai ver que infelizmente não são as mil maravilhas. Por exemplo, aqui o IR. Ele tem uma peculiaridade também, que é quando a palavra começar com R. Somente os substantivos, adjetivos e adverbios que começam com R. Por exemplo, repeat. Regular. Irregular. Ou o substantivo, regularidade, irregularidade, irregularity. Responsible. Irresponsible. Também o substantivo aqui, responsabilidade, responsibility, irresponsibility. But, attention. Ah, sempre que começar com R, eu uso então o oposto IR? Não. Na verdade, ele somente é usado com palavras que começam com R, mas não com todas que começam com R. Quer dizer que seja esse o prefixo correto. Por exemplo, real, em inglês, real. Começa com R. E em português, o oposto de real é IRREAL. E aí que é a pegadinha, né? A gente diria em inglês IRREAL. Nope. Unfortunately. Infelizmente, o oposto de real, IRREAL em inglês é UNREAL. Attention. Tem muitos paralelos com a nossa língua. Vai te ajudar, mas às vezes vai ter uns pega-ratão aí. Vai ter umas pegadinhas. Então, nem todos os adjetivos que começam com R, necessariamente vai ser o IR. Tem exceções. Por exemplo, UNREAL. Diferente dessa explicação aqui, que é começam com R, mas não todos que começam com R. Não necessariamente. Mesma coisa para o próximo, IL, somente quando a palavra começar com L. Mas não todas que começarem com L. Substantivos, adjetivos e adverbos. Por exemplo, legal, legal. Mas não legal, nice. Filme legal, legal movie. Não, nice movie. Esse é o legal de estar na lei, né? Permitido. It's legal. The opposite, illegal. Como eu expliquei antes, geralmente funciona também por substantivo, por adverbos, para todas as variações da palavra. Por exemplo, legalidade, legality, ilegalidade, ilegality. Sabe como diz analfabeto em inglês? Illiterate. 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 Que é o oposto de literate. Alfabetizar em inglês? Literary. Sorry. Literate. Illiterate. Alfabetismo. Illiteracy. Não quer dizer que todas as palavras que começam com L vão ser ill. Por exemplo, leal em inglês. Vou só subir aqui. Leal em inglês é loyal. O oposto de leal, loyal, não é com I-L. Ileal em português também tem essa regra. O oposto de leal é desleal, em inglês, disloyal. Desleal, disloyal. Então, sim, o I-L somente é usado quando começar com L, mas não todas as palavras que começarem com L necessariamente vão ter esse oposto. Pode ser diferente. Esse aqui só é usado com verbos. De. Aumentar em inglês é increase. Decrease. Construct. Deconstruct. Último negativo da nossa lista é o non. O português ele tem também o não, né? Fumante, não fumante. Por exemplo, smoking. Quando você entra na... Tem a área de fumante e de não fumante. Pode ser... O marido dos países já não é mais permitido fumar em restaurante, mas alguns ainda tem as duas sessões. Eles vão perguntar pra você. Smoking or non-smoking? Non, com substantivos e adjetivos. Por exemplo, livros geralmente são divididos em ficção e não-ficção. Repeat. Fiction. Non-fiction. Sentido. Sense. E quando uma coisa não faz sentido... Stupid. Isso não faz sentido, é um absurdo. Não. That's nonsense. Nonsense. Sem sentido. All right. Então esses são alguns prefixos negativos. Agora a gente vai ver uns outros prefixos. E esse aqui é bem bacana. Ele tem uma função bem específica. O miss. Você já deve ter visto em algumas palavras. E ele tem esse sentido aqui. Sempre que ele é acoplado ao verbo, ao substantivo, ao adjetivo, ele tem a ideia de que isso foi feito errado. Ou está mal feito. Por exemplo, o verbo entender. Understand. Mas quando tem um mal entendido, como se você entendeu errado, é... Misunderstand. O desentendimento. Uma coisa que você entendeu errado... Ah, você falou que queria o livro azul ou verde? Achei que era azul. Sorry. The green book. That was a misunderstanding. Você provavelmente não nativo da língua como eu. Vai ter uns desentendimentos. Você está falando com um nativo. Você pode dizer, oh, sorry for the misunderstanding. Desculpe aí pelo desentendimento. Pelo desentendido. Misunderstanding. Repeat, please. Sorry for the misunderstanding. Oh. Oh, I... Eu te entendi errado. E aqui eu quero explicar também a regrinha dos verbos. Por exemplo, aqui o verbo entender. Understand. What's the past? It's an irregular verbo. Você lembra o passado de understand? Understood. Então, essa conjugação dos verbos, por exemplo, no passado, é a mesma coisa. Então, se misunderstand é entender mal. Você vai dizer, eu te entendi mal. No passado, misunderstood. Eu te entendi mal. Sorry. I misunderstood you. Repeat. Oh, I misunderstood you. Então, sempre que você tiver o mês ou outros prefixos acoplados ao verbo, lembre que é só uma variação desse verbo. Então, sempre vai ser o passado daquele verbo ou o ing daquele mesmo verbo raiz ali. Então, eu te entendo mal. Oh, I misunderstand you. Eu te entendi. Eu te entendi. I misunderstood. A gente vai ver o mesmo com o próximo verbo, que é o take. Verbo pegar. Claro, outros sentidos também. E o mistake. Maybe you know. Talvez você saiba que mistake é o engano, né? Oh, meu engano. My mistake. Sorry. Mas também é o verbo, né? Só o take, pegar, mais o miss, mistake. Significa, literalmente, pegar alguma coisa errado. Ah, esse aqui é o teu livro? Puts, eu achei que era o meu. Peguei o livro errado. I mistook the wrong book. Eu peguei errado. I mistook your book. Ou, como você sabe, mistake é engano. Pode também ser o verbo enganar, se enganar de alguma coisa. Mistake. E quando conjugado, também segue a mesma regra do verbo. No passado, por exemplo, o verbo take. What's the past form of take? Took. Se você usar o miss junto com o verbo, ele segue a mesma conjugação. No passado, no participio. Então, oh, I mistook your book. Peguei o seu livro por engano. I mistook your book. Sorry. Here you are. Alright? Esse é um verbinho, um prefixo bem bacana e bem comum, né? Por exemplo, é comum o aluno pronunciar, pronounce, pronunciar errado, mispronounce. Alguém aí te chama o seu nome errado, pronuncia o seu nome errado. Oh, you mispronounced my name. Pronunciar errado. Or, let me see. Yeah, let's continue. O mês você vai ver bastante se você ainda não tinha percebido. Ele tá direto, parece. E sempre com esse sentido aqui. Fazer algo errado, entender, fazer algo mal feito. O próximo é under. Você sabe o que significa embaixo ou abaixo, mas também conectado a outras palavras. Tem o sentido de menor ou menos que o necessário, menos que o certo. Tem o normal e o menos que isso. Por exemplo, que idade? Age. O menor de idade? Underage. Pessoa que tem menos de 18 anos? Underage. E esse verbo, por exemplo, estimar. Estimate. Subestimar. Underestimate. Underestimate. Você... A pessoa, por exemplo, é um artista. Ele pinta... Ele pinta bem, mas o pessoal não gosta muito dele. Você diz, ah, ele é subestimado, o cara é bom. Mas ele é apreciado de menos. Ele é underestimate. Underestimate. E o oposto, a gente vai ver o próximo prefixo é o oposto, é o over. Então, quando você acha... Ah, todo mundo puxa o saco aí do latino, vamos dizer. E aí eu não gosto, acho ele terrível. Então, eu acho que o pessoal meio que superestima ele. Overestimate. Underestimate. Overestimate. O over, que é o próximo prefixo, significa muito. Ou demais, mais além da conta. Quando é excessivo. Dormir demais. Sleep. Oversleep. Geralmente, quando você não pretende dormir. Por exemplo, não é que ele se... Ah, vou dormir demais no final de semana, porque eu posso. Não, é geralmente quando... Eu tinha que acordar às seis, mas acordei às sete. Ah, não, vi o alarme e... Dormi demais. Me atrasei. Porque dormi demais. Você pode dizer, oh, sorry. I am late because... Eu dormi demais. So, dormir demais é oversleep. No passado, eu dormi demais. I overslept. Pode dizer, ah, eu dormi demais essa manhã. Sorry, I am late because I overslept this morning. Lembrando que o over é sempre quando é mais do que... Que é o certo, mais do que o necessário. É o over. Ok? Essa palavra você conhece. Overdose, in English, overdose. Que é uma dose excessiva, né? Pode causar morte, traz... Você fica doente se tomar uma dose excessiva. Overdose. Que em inglês também é um verbo. Então, é comum, às vezes, de... Principalmente nessas séries de polícia. Estão fazendo investigação. Ah, do que o cara morreu. Pode ser usado como verbo. Ele teve uma overdose. No português, a gente tem que dizer. Ele teve uma overdose. Em inglês, não. É um verbo. He overdosed. E o bacana também, que informalmente, a gente só diz O-D. O-Over-Dose. Ah, do que que ele morreu? Pode ser. O-D. O-D. E também, é um verbo. Essa... Claro, é... Ele morreu de overdose. He overdosed. Or... Geralmente é escrito assim. He O-D. É o passado. Ele teve uma overdose. Como está aqui em cima. He overdosed. He O-D. Informalmente tem essa abreviação. Acho bacana mencionar. Ok? Over too much. Próximo é bem bacana também, porque tem uma função bem específica. O-Out. Out. Geralmente, antes de alguns substantivos, ou antes de algum verbo, ele significa mais que outra pessoa, ou melhor que outra pessoa, melhor que algo mais. Por exemplo, smart. Esperto. Então, ser mais esperto. Outsmart. It's a verb. É um verbo. Então, se você está aí jogando um xadrez, você está confiante, você é mais esperto que você, com certeza. I will outsmart you in this game. You are smart, but I will outsmart you. Vou superar, ser mais do que, ou melhor do que alguém. Aqui com o smart, eu vou ser mais esperto. I will outsmart you. Viver mais que alguém. Outlive. Outlive. Você provavelmente vai viver mais do que, você tem um pet. Let's say a dog. You will probably outlive your pet. Quando um homem já teve um bichinho, infelizmente eles vivem menos que a gente. E a gente vive mais. Então, você provavelmente vai viver mais. Aqui também é um verbo, né? Presta atenção que o seu pet, ou seu dog, for example. Às vezes a gente brinca, tem um idoso na nossa família. Ah, o vovô, João, Grandpa, John. He's very active. He's 80 years old, but he will outlive us. Ah, ele está aí nessa idade, mas vai viver mais que a gente. He will outlive us. Vai enterrar todo mundo aí. He will outlive everybody here. Vamos para um outro assunto. Up. Para cima, literalmente, ou para melhor. Exatamente o down, é o oposto. Literalmente para baixo ou para pior. Aqui um exemplo literal. Hill. É lomba ou morro? Uphill. Hmm, downhill. Ou você sabe que é um upgrade. Você faz um upgrade aí, você está aprimorando, você está deixando melhor. Upgrade. The opposite. Downgrade. Não é muito comum você ter que desinstalar e a última versão instalar uma anterior. Às vezes acontece com o Skype, por exemplo. Você faz a atualização e está funcionando ruim. Eu preferia como estava antes. Aí você faz um downgrade. Você piora, vamos dizer assim. Você vai para uma versão anterior. Downgrade. O Windows, tem gente que não se acerta com o Windows novo, resolve voltar para o que estava antes. I will downgrade my windows. Here we go. Ex. Pode ser para fora ou anterior. Vamos começar aqui no... Que é o ex-husband. No português, ex-marido, ex-namorado. Ex-husband, ex-boyfriend. Mas também é para fora. Exhale. Expirar. Exhale. E o oposto. In-hail. Explicit. Implicit. Co. É junto. Copiloto. Copilot. Nem na nossa língua. Não é... Não tem nenhum mistério. Copilot. Ou então, o colega de trabalho, a gente pode chamar de... Coworker. Com a pessoa... O trabalhador. Worker. Aquele que trabalha junto. Cooperation. É o nosso colega. Coworker. Exist. Coexist. Together. A gente vai para agora uma lista rápida de outros prefixos. A lista é grande e todos eles têm um sentido bem único. Como o primeiro aqui, que é o único mono. Maria tem exatamente a tradução no português. Você não vai ter muito problema para entender. Mas eu quero mostrar alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, monocromático em inglês. Repeat. Monochromatic. Uni. Também significa um, né? Um... Um corno. Um chifre. Unicorn. Bi. Lembra que em português é bi. Mas em inglês, bi master. Tree. Tree color. My team is Grêmio. Grêmio is tree color. Hetero. Hetero. Heterogeneous. Homo. Homosexual. Anti. Antecedent. Antecedente. Antecedent. Pre. Também significa antes. Prehistoric. Post. Postapocalyptic. Atenção. Micro. Microchip. Microchip. Micro. Micro. E o oposto. Macro. Macroeconomic. Multi. Multinational. Multinational. Multinational company. Anti. Alguns sotaques em inglês, desculpa. Em algumas áreas as pessoas pronunciam também anti. Você pode escutar essa variação na pronúncia. Anti. Por exemplo, antivirus. Or antivirus. Extra. Extraordinary. Trans. De um lugar para o outro. Uma transferência. Transfer. Tele. Tele. Telecommunication. Re. Que nem no português. Re. Refazer. Fazer. Refazer. Agir. Reagir. React. Aqui tem um botãozinho nesse programa. Provavelmente aí. Ou redo. Refazer. Do. Redo. E o oposto. Aqui na outra flechinha que vai estar escrito. Undo. Desfazer. Provavelmente no seu word aí. Vários programas que a gente usa tem essas duas funções. Se você quer voltar atrás. Desfazer. Undo. E quer refazer. Redo. Sub. Subzero. Submarine. En. Se fica em volta ao redor. Por exemplo, cercar. Em inglês é enclose. Tem outros verbos também com esse prefixo. Ele é comum também. Contra. Contro. Controversy. 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 Amoral. 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 Sem moral. Amoral. Hyper. Hyperactive. Hipermercado. Hypermarket. A maioria da lista aqui tem exatamente o mesmo correspondente na nossa língua, felizmente. But. Attention. Because. Normalmente a gente usa, sim, o mesmo prefixo para os derivados de uma mesma palavra. Por exemplo, a palavra certo. O oposto. Uncertain. Uncertain. O prefixo un. Incerto. Uncertain. Certeza. Certainty. O oposto, né? Também. Uncertainty. Um prefixo diferente da nossa língua. Não diga inserten. Incertainty. No. Mas, a boa notícia é que geralmente, o adjetivo certo, certain. Se o oposto é uncertain, quase sempre, né? O oposto do substantivo, certeza, certainty, vai ser também uncertainty. Não sempre. Esse aqui também. Verbo julgar. Judge. Julgar mal. Tipo, ah, julguei mal aquele cara, ele não é tão chato como eu pensei. Misjudge. É um verbo. A outra variação, por exemplo, o substantivo, julgamento. Judgment. E um mau julgamento também é misjudgment. However. No entanto, however. However, às vezes, sometimes, alguns prefixos são diferentes. São usados em certas palavras e suas derivações. Por exemplo, a palavra able, que significa apto. Able. O oposto é unable. Com o N. Mas, por exemplo, inabilidade, que é o substantivo relacionado aqui, não. Able não vai ser unability, e sim inability. Ambos são variações da mesma raiz aqui, que é o able, o adjetivo unable, mas o substantivo inabilidade é com an. Inability. Inability. E o verbo inabilitar, então é um prefixo diferente. Disable. Desabilitar ou inabilitar, disable. Então, às vezes, a mesma palavra raiz aqui, dependendo se é um adjetivo, verbo, substantivo, vai ter um prefixo diferente. É o mesmo caso aqui no instável, que em inglês é unstable. Estável é stable, instável, unstable, que é o adjetivo. Mas agora, instabilidade não é instability, e sim instability. E o verbo desestabilizar, destabilize. Destabilize. As vezes vão ser prefixos diferentes, dependendo aí da função da palavra, ok? Don't worry, you will remember everything after the class. É bastante coisa aqui, então eu recomendo uma boa revisão, claro, o exercício, como eu sempre digo, mas essa lição aqui é importante, essa e a próxima sobre os sufixos, vai meio que te abrir a mente, assim, porque você vai ver palavras, que palavra é essa? Ah, mas eu conheço a palavra raiz, eu conheço o prefixo, que significa tal coisa. Você vai saber automaticamente, não vai nem precisar procurar no dicionário o sentido daquela palavra, que você vai conhecer a língua melhor depois dessas duas aulas. Com certeza, nothing is impossible para você. Nothing, a mensagem final aqui, dita pela atriz Audrey Hepburn. Audrey Hepburn é falecida já, né? Filmes antigos, ela é britânica. Audrey Hepburn disse que nada é impossível. Nothing is impossible. A própria palavra diz, the word itself says, I'm possible. Ela fez aqui um trocadilho, trocadilho em que inglês é? Pun. Você consegue entender aqui a mensagem dela? O impossível, tá aqui o I am, I'm possible. Impossible. I'm possible. Got it? So remember, nothing is impossible. The word itself says, I'm possible. I'll see you next time. Study hard. Take care. Tchau.